Salve, salve, salve! Salve, minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez em data FIFA, né? Esse ano a impressão que dá é que tá tendo uma data FIFA por mês. Acho que até pelo fato do Brasil estar disputando a eliminatória, não sei. Parece que tá tendo mais jogo do Brasil do que tinha. Mas é um momento importante pro Atlético. Mais uma vez a gente fala isso, né? A gente imagina que esse momento de paralisação, esse momento de treino no Atlético, ele vai reagir, ele vai voltar diferente e parece que ele volta igual quando não volta pior, mas não deixa de ser um momento pra gente refletir, não deixa de ser um momento pra gente reavaliar muita coisa, não deixa de ser um momento pra gente pensar em muita coisa. Então, o sentimento que eu tenho é que o Atlético, ele vive e necessita que essas pausas, elas sejam um pingo de esperança. Porque se o Atlético continuar do jeito que tá, que é um Atlético que regrediu em relação ao trabalho do Varini, provavelmente vai ser um Atlético rebaixado. A gente não vai entregar os pontos, mas que tá com cara, tá com cara. E assim, cada vez mais eu venho recebendo mensagens. Dois tipos de mensagem que me trouxeram a fazer esse vídeo. De inscritos, de amigos, de membros do canal, fica o convite. Virei membros do canal Três Pontos, me ajuda muito. Qualquer moralzinha que você puder dar pro canal fortalece absurdos. E cara, o que que aconteceu, né? Essa galera, ela me pergunta, pô Tiago, e os líderes? Se esses caras não vão assumir responsabilidade, não? Esses caras não vão, no momento mais desesperador que o Atlético vive nos últimos anos, bater no peito e assumir que é o momento deles brilharem? E a impressão que eu tenho que não. Beleza, a gente perde o Fernandinho, que pra mim era o nosso grande líder. A gente perde o Fernandinho, que pra mim era a nossa principal referência. Mas o Atlético tinha outras referências técnicas dentro do time. O Atlético tinha uma referência muito clara no Thiago, no Nicão, no Pablo. Até mesmo no Canóbio. Esses são personagens que eram pra ter um impacto muito maior do que vem tendo. A impressão que o Atlético não pode contar com seus principais jogadores. Ou seus jogadores que em algum momento já tiveram alguma entrega e não vem tendo. Mas Treani, que foi contratado pra ser a referência. Hoje, as maiores esperanças pro Atlético tentar ganhar jogos são os jogadores mais jovens. Que inclusive deveriam ser mais utilizados. Eu acho que pra esse momento, que tá muito claro que o Atlético não tá conseguindo competir como deveria, eu olharia pra base, pelo menos o Emerson, no momento que o ataque do Atlético não faz gol, pelo menos o Emerson botaria no time principal. Mas é chocante. É chocante. Ninguém assume a responsabilidade. Ninguém bate no peito e fala. É com a gente. É esperando um... Por um lampejo do Zapele. É esperando um lampejo do João. É esperando um lampejo do Coelho. É esperando um lampejo do Julimar. O próprio Canóbio também tem seus momentos. É verdade, mas a minha expectativa com o Canóbio era maior. O grande ponto é que a famosa panela não tá dando pra contar. E o grande ponto da famosa panela é que com o Lúcio, essa panela, ela ganhou mais espaço, né? Com o Lúcio, esses caras estão ganhando mais minutagem. Nicão ganhando mais minutagem. O Pablo já chegou a ser titular depois de algum tempo. O Thiago, naturalmente, vai ser o líder da defesa. Aí você tem o Eric no meio-campo, sabe-se lá, fazendo o quê. Jogadores que trabalharam com o Lúcio, que tiveram com o Lúcio. E eu não vou pro lado da teoria da conspiração. Mas eu vou pra um lado do fato deles terem vivido momentos muito vitoriosos com o Lúcio. E isso condiciona o Lúcio escalar eles. Mas, cara, tá cada vez mais claro que tá difícil poder contar com esses personagens. A partida do Eric contra o Botafogo é uma vergonha, gente. A partida do Eric e do Nicão eram partidas pra serem afastados. Eram partidas pra dar um choque de realidade nessa galera. Falar do jeito que tá, não dá. Quem não tá comprometido, não dá. Não dá. E comprometimento não é correr desenfreadamente. Mas é entrar no jogo, é participar do jogo, é contribuir com o jogo. Os caras parecem dois pesos mortos. E continuam sendo escalados. E continuam sendo escalados. E continuam sendo escalados. Eu acho que o lado mais simbólico desse cenário é o ataque, bicho. O ataque do Atlético tem dois gols em 19 jogos. O ataque titular do Atlético tem dois gols em 19 jogos. Dior e Julimar, que tão longe de ser a solução pra alguma coisa, mas nesses 19 jogos entregaram seis gols. Se a gente tem pelo menos mais quatro gols de Canobio, Coelho e de Maestrani, a gente poderia estar numa situação melhor. Então, é mais uma demonstração que a meritocracia hoje do Atlético tem falta. Aí você vai olhar pra zaga. Puta, o Kaique Rocha ainda jogar depois de tudo que ele fez esse ano? E a gente não ter conseguido ver o Gamarra com uma sequência? Também, cara, é inexplicável. E não que o Kaique, porra, seja muito melhor que o Gamarra, o Gamarra muito melhor que o Kaique, mas o que o Kaique falhou, o que o Kaique entregou de gol, naturalmente entregou de ponto, inclusive entregou até de participação em Copa, cara, é muito grande. É muito grande. Aí você tem o Arthur Dias se destacando na base, aí você tem o Marcão, que querendo ou não é uma opção que o clube sempre elogiou muito, e você continua ali com o Kaique Rocha, você continua com o Kaique Rocha, você continua com o Kaique Rocha. O Madson vai ter falta, gente. O Madson vai ter falta. É patético. O Madson não devia estar nem no clube, velho. O Madson não devia estar nem no clube atlético paranaense. Mas não devia, e todo mundo sabe disso. Então, assim, são vários sinais de que o que está acontecendo vai afundar o Atlético. Essas escolhas erradas vão afundar o Atlético. Um Atlético que tem tanta dificuldade para fazer gol, Zappé e João Cruz precisam jogar juntos. São dois jogadores que, quando se aproximam, transformam o Atlético num Atlético mais criativo. Um Atlético que precisa fazer gol, e está cada vez criando menos, ou seja, optando por mais cruzamentos na área, com uma criação mais pobre de se ver. Cara, não dá para você optar em Maestrani em relação a Diório. Diório, pelo menos, compete fisicamente. É ruim, mas entrega mais gol. Maestrani está desde o jogo contra o Botafogo no primeiro turno, sem marcar no Campeonato Brasileiro, gente. Ah, mas ele entregou no começo. Cara, obrigado pelo gol contra o Zuliano, contra o Serro Portenho e contra o Bragantino. Muito obrigado, mas, assim, esperar alguma coisa do Maestrani virou cometa Raleigh. E, assim, se você quer ter um centroavante ali só para brigar por bola alta, que basicamente é o que o Maestrani vem fazendo, o Diório é mais plausível disso. Então, cara, é o momento que a gente precisa botar quem está disposto a fazer a diferença, seja melhor ou seja pior. É muito claro que tem vários jogadores do Atlético abatidos. Eu não acredito que eles tenham jogado a toalha, mas tem, assim, o momento de Eric, o momento de Nicão, o momento de Maestrani, o momento de Christian, o momento de Kaique, o momento de, sabe? É um momento que, pô, não dá para contar com esses caras, velho. Não dá para contar com esses caras. E o Lúcio insiste, o Lúcio insiste, o Lúcio insiste. A gente volta com duas finais contra Corinthians e Fluminense. Vocês acreditam em mudanças no time? Vocês acreditam no Atlético voltando, pô, para jogar um jogo super físico de muita transição, por exemplo, com o Julimar no time? Ou tentar fazer mais gols botando o João Cruz no time? Ou tentando, porra, é, assim, fechar mais o meio, o campo? Cara, puta, não tem ninguém para botar no lado do Eric. Cara, faz uma dupla Gabriel e Prachete. São bons? Não. É a dupla de volante dos meus sonhos? Não. Mas a partir do momento que você tem um Eric fazendo peso, pelo menos Gabriel e Prachete correm, dão porrada, distribuem supapo. Então, assim, a necessidade de mudar está muito clara. Mas o intuito de mudar, infelizmente, é quase nulo. O intuito de mudar, infelizmente, é quase zero. Valeu, pessoal? Enfim. Difícil. Difícil. Esse confronto entre meritocracia e moral que esses caras têm dentro do vestiário do Atlético.